A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai no fogu. Não vai nem a pedacicô. A moço, não vai ser um vídeo. Não é a moço. Não é a moço. Não é o momento. Não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode só só bater, mas... Vai! Apenas não ser bom! Só que você não pode jogar... Pode até fazer a frente... Fancy! Pode só ficar... Já que essa é isso aí... Pode ganhar de a sua mão, velho... A minha de boa, velho... Já não é da fuga aqui, não é da fuga. Já não sei que já não é da fuga. Agora, quando eu ponci aqui, o mundo vai ver ele. Aí, perto. Eu vejo a sua fuga. Você é fuga? Você é fuga? Ei! Tá! Tá! Afei é o agil marrom, porque isso é uma bomba. Afei é o cavalo, que eu acho. Eu vou virar. Ela vai virar. Ela virar. Ela virar. Faz a antemália. Para marrom. Para marrom. Para marrom. Para marrom. Para marrom. Para marrom. Pera, a cara vai virar. Foi, foi. Fuga. Para de marrom. Tá? Deve, deve. Ah! Deve. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.